Olá, me chamo Gisele Borges do IFSU Campus Pelotas e vou contar um pouco sobre o projeto de artefatos auxiliares na usabilidade de latas de tintas. Este trabalho é desenvolvido no campo de design de produto e tem como objetivo a criação de propostas de acessórios que se acoplem à lata de tintas. Todo o projeto foi embasado num referencial teórico no campo da ergonomia e em entrevistas com profissionais da área de construção civil. Este referencial possui toda uma pesquisa relacionada ao manuseio, ergonomia de pegas e empunhaduras e até mesmo sobre distúrbios oxomusculares relacionados ao trabalho repetitivo. Neste referencial também foi analisado o fato que não é viável alterações nas latas de tintas em virtude do seu processo de produção. Para descobrir quais eram os maiores problemas e desafios encontrados no manuseio das latas de tintas foram realizadas entrevistas com profissionais da área, como pintores, engenheiros e arquitetos. Os entrevistados foram questionados sobre quanto tempo trabalhavam na área, se eles tinham alguma marca de tinta de preferência e o motivo dessa preferência, o que eles achavam sobre o manuseio da lata, se eles tinham alguma reclamação em relação ao material, o peso, forma de abrir, forma de fechar, forma de carregar a lata, e com isso foi possível compilar alguns dados, tais como o excesso de peso que algumas latas possuem, dificultando o transporte das mesmas, a dificuldade, por exemplo, de um pintor ao ter que se equilibrar numa escada enquanto segura uma lata de tinta e pinta ao mesmo tempo, além disso, a necessidade de uma forma de fechar as latas de tinta que garantisse uma melhor vedação, uma vez que, ao abrir uma lata de tinta, a tampa cede um pouco na borda, causando uma pequena fresta na lata quando a fechar novamente. Outra coisa que foi constantemente relatada pelos entrevistados foi a necessidade de um bico de vazão nas latas que auxiliasse na retirada de tinta sem desperdício e sem sujar a mesma. Gostaria de ressaltar que todo o projeto foi realizado durante a pandemia e, para a segurança de todos, todas as entrevistas para a pesquisa foram realizadas à distância por meio de videochamadas e mensagens. Bom, a partir dos dados coletados, foram projetadas ideias que possam atender às demandas elencadas durante a pesquisa em formas de croquis. Relembrando que é inviável a alteração das latas de tinta em virtude de seu processo de produção e, por isso, os artefatos foram pensados justamente para serem acoplados às latas já existentes. O primeiro croquis, ele se refere diretamente à demanda de mobilidade da lata. Visando um melhor manejo, foi idealizada uma alça que se encaixe na lata de tinta facilitando o carregamento da mesma. Já para a questão de excesso de peso de algumas latas, foi elaborada uma torneira que se acope na parte inferior de uma lata de tinta de 18 litros, por exemplo, evitando assim ter que levantar e virar o galão para retirar a tinta do recipiente. Já no quesito de desperdício de material, foi pensado dois tipos de acessórios. O primeiro seria uma espécie de pico conectável, visando a facilitação na hora de retirar o material de dentro da lata de tinta, evitando a sujeira demasiada. O segundo seria um protetor de borda, uma vez que foi relatado por muitos pintores o desperdício de tinta que se acumula nas bordas das latas, facilitando assim a troca de recipiente da tintura, por exemplo. Por último, pensando em solucionar a questão da vedação da lata e evitar que o material resseque, foi idealizada uma tampa rosqueável que pode ser acoplada na parte superior de uma lata de tinta. O próximo passo do projeto será a validação das ideias por meio de protótipos dos acessórios. Estes serão disponibilizados para uso em obras, de forma a serem testadas a usabilidade e adaptação ergonômica das propostas no manuseio dos usuários.